Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje as notícias do dia, cara, indicadas aqui pelo Marlon, pelo Alan e pelo Popo Cake lá no nosso Discord, tá? Tem diversas notícias aqui, vocês sabem que o preço da banana já tá 14 reais o quilo? Vocês vão ficar sabendo no vídeo de hoje, mas antes o anúncio aí do nosso patrocinador oficial do canal. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Vocês não vão ver o patrocinador oficial. Então tá aqui a notícia, cara, que saiu no Metrópolis, cara, que banana bate R$14,00 o quilo em mercados populares. Claro, isso aqui a gente precisa botar um gigantesco asterisco, tá? Porque nem aqui no Rio Grande do Sul, com as enchentes e com falta de alimentos e tudo mais, mas ontem eu mostrei até uma foto pra vocês aqui do mercado onde eu fui, né? Do mercado que eu costumo ir, né? E estava tudo praticamente vazio aqui na área de R$14,00. Estava tudo vazio, na verdade, ontem. Hoje tinha chegado ali banana, tinha cebola, tinha batata, tinha algumas coisas, tinha, sei lá, uns 20% talvez desses lugarzinhos aqui estavam cheios, né? Carne também tá tudo vazio, né? Tava boa parte ali vazia, né? A gente precisa levar esse tipo de informação com uma consideração bem grande, tá, galera? Então, tipo assim, é legal chutar o governo do PT? É lindo e maravilhoso, é o meu passatempo favorito, tá? Mas aqui a banana tava, sei lá, 4 pila o quilo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região onde eu moro, tem muita gente que produz banana, tava 4 pila o quilo. Isso aqui, obviamente, dependendo do lugar, dependendo do que se a banana não tem perto, fica mais caro mesmo, né? Isso é normal, né? Isso é realmente normal, tá? Mas é assustador, porque mesmo em outros, há alguns anos atrás, era praticamente impossível tu achar a banana de 14 reais o quilo. Hoje você já consegue achar a banana de 14 reais o quilo. Eu paguei esses dias 18 reais o quilo da maçã. Eu paguei 18 reais o quilo da maçã, galera. Eu não sei por qual motivo, mas estava 18 reais. E como a minha esposa quer que eu evite de ir no médico e quer que a gente viva até os 200 anos, ela está me obrigando... Ó, deixo a queixa crime aqui. Minha esposa está me obrigando a comer uma maçã todos os dias. Deixa essa... Não sei se... Alguém sabe se eu posso botar uma Maria da Penha nela? Não sei. Ela está me obrigando, porque eu não gosto. Eu prefiro comer um chocolate. Eu prefiro comer um Doritos, um baconzitos. Tá ligado? Entendeu? Mas minha esposa está me obrigando a deixar aqui registrado isso aqui para o futuro. O pessoal vê que tenta me ajudar aí, de alguma forma. Sem denúncia, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal completa oito meses preso por ordem de Alexandre de Moraes. Como é que chama mesmo? Como é que chama mesmo quando o Tomanda prendeu uma pessoa sem ter crime, sem ter um julgamento, sem ter nada e sem o advogado da pessoa saber o que ele está sendo julgado? Como é que chama mesmo? Como é que chama quando... Olha só. Calma. Deixa eu explicar de novo. Como é que chama quando uma pessoa é presa por um crime que ela não sabe qual é? O advogado dela não tem direito a saber a que crime que ela está sendo presa, portanto não tem como se defender? Como é o nome mesmo? Eu sei que ditadura não é. A gente estava numa ditadura quando estava o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava mandando censura a canais de TV, desmonetizar youtubers, prender pessoas sem o devido processo legal. Lá era uma ditadura. É mesmo. Agora é uma... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Demogracinha. Exatamente. Agora a gente está numa demogracinha, né? Juíza manda prender jornalista por posts contra promotor. Pô, vocês lembram quando o Bolsonaro mandava prender jornalistas? Vocês lembram o Bolsonaro? Quantos jornalistas o Bolsonaro mandou prender mesmo? Vocês lembram disso ou não? Quantos repórteres, quantos jornalistas o Bolsonaro mandou prender? Porque eu lembro que os jornalistas ficavam o dia inteiro cagando na cabeça do Bolsonaro. Quantos ele mandou prender? Nenhum, né? E ele era um ditador. E agora, estão mandando prender jornalistas, estão mandando prender repórteres, estão mandando censurar canais de TV, estão mandando desmonetizar youtubers, estão mandando prender pessoas há 17 anos de cadeia que nem estavam no local do crime, de um suposto crime. Mas antes era ditadura. Agora é uma democracia. Entendi. Cadê os artistas? O economista, certo, está falando aqui. Cubanos enfrentam penas brutais de até 15 anos de prisão por protestos contra a crise do país. Olha só, então, se você criticar o governo de Cuba, você pega até 15 anos de cadeia. O Brasil está sempre na frente, porque aqui a gente pega até 17. As Cubas, mano de pau no cu. Mano de otário. Aí, seus cubanos otários. Até o Bostil ganha de vocês. Cara, aqui a gente pega 17. Aqui a gente pega 17 anos, tá? Com cesta básica 60% mais cara, 27 mil lares precisam cortar alimentos de crianças. Pera aí. Mas a cesta básica não era zero de imposto? A cesta básica não era imposto zero? Pera aí. É que antes no governo do ódio, né? No governo do ódio, no governo do ditador do Bolsonaro, a cesta básica subiu 600%. E agora subiu só 60%. Então, tá bom. Então, pelo menos é um aumento democrático. É uma desmelhora, né? É uma desmelhora da economia democrática. Isso aqui, cara. Tem um vídeo disso no Twitter, tá? Tem um vídeo disso no Twitter. E é, cara, é uma palhaçada. Isso aqui é uma palhaçada tão grande. Barra de chocolate da Garoto nos Estados Unidos chega a custar menos da metade do preço do produto aqui no Brasil, onde ela é fabricada. Tem um vídeo disso, né? O cara tá lá pegando a barra de chocolate da Garoto e é 46 centavos de dólar, uma coisa assim, 56 centavos de dólar. Porra, é da duas pila, né? É menos da metade do valor que ela é vendida no Brasil. E agora eu pergunto pra vocês por que a gente fabrica... Olha só. As crianças são escravizadas na África, tá? Pra extrair o cacau. O cacau vem de navio pra cá. Então ele chega aqui. Essas empresas processam o cacau aqui, fazem o chocolate aqui, fazem a barra de chocolate aqui. E no Brasil, onde ela é fabricada, ela é vendida pelo dobro do preço do que ela é vendida nos Estados Unidos. E sendo que 50 centavos de dólar americano não é a mesma coisa que 50 centavos de real aqui. Se a gente for analisar só convertendo, ela é 56 centavos de dólar. Entendeu? Convertendo ia ser 2 reais. Só que essa não é a conversão correta. Porque se o salário mínimo lá é 1.500, 1.700 dólares... Vamos fazer o cálculo aqui ao vivo. Tirei da minha bundinha isso. Vamos fazer esse cálculo ao vivo aqui. Se lá o salário mínimo, vamos chutar abaixo, é 1.500 dólares. E a barra de chocolate é 0,56. E aqui, o salário mínimo é 1.412, é isso? Quanto que é uma barra dessa aqui no Brasil? É 5 pila? É 5 pila? 6 pila? Uma coisa assim. Vamos botar 5 pila? Vamos botar 5 reais? Acho que é entre 5 e 6 pila uma barra aqui no Brasil. Portanto, nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos, o cara consegue comprar 1.500 dividido por 0,56. O cara consegue comprar 2.678 barra. E no Brasil, a 1.412 dividido por 5, o cara consegue comprar 282 barra de chocolate. Então, quando o pessoal fala assim, custa menos da metade, eles estão simplesmente convertendo os 50 e poucos centavos em reais. Não é a metade. É quase 10 vezes mais barata. Agora, explica pra mim. E teve uma vez... Teve uma vez que eu falei pra vocês de uma coisa muito legal. Vou entrar num... Tinha uma cadeira. Cadeira Gamer. Eu tava falando com o fabricante. A cadeira Gamer no Brasil, ela custava 1.200 reais. Cadeira Gamer no Brasil. 1.200 reais. Essa mesma cadeira. Exatamente a mesma cadeira. A mesma cadeira. Ela era vendida nos Estados Unidos por 60 dólares. Ela era vendida por 60 dólares nos Estados Unidos. Essa mesma cadeira. Eu tava falando com o dono da empresa. Era o proprietário da empresa. É uma marca brasileira. Não vou falar qual que é. O cara falou que vendendo essa cadeira por 1.200 no Brasil, ele ganhava menos dinheiro do que vendendo a 60 dólares nos Estados Unidos. Você duvida. Aí o cara com o salário mínimo compra 30 cadeiras nos Estados Unidos. Cara, literalmente. Um salário mínimo nos Estados Unidos compra 30 dessa cadeira gamer que eu falei. E no Brasil, ela era 1.200. Você tá entendendo, cara? Isso aqui não vai dar certo nunca, irmão. Fuja. Fuja do Brasil enquanto há tempo, galera. Fuja do Brasil enquanto há tempo, tá? Vamos continuar. Aqui, ó. Jovem que defendeu votar até no diabo para tirar Bolsonaro é morta por ladrões de celular. Morreu, mas foi pro céu. Governo corta 12,5 bilhões do orçamento do INSS em 2024. Mas vai cortar, ó. Fiquem certos se haverá fundo suficiente para todos. Galera, a gente precisa conversar assim, ó. Vocês leram a frase? Vocês leram a frase? Fica incerto se haverá fundos suficientes para todos. Pra quem será que vai faltar? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos escrever rapidão. Então, políticos, funcionários públicos. Aí vai ter 150 mil categorias aqui. Você. Não vai ter recursos para todo mundo, hein, galera? Não vai ter. A tua aposentadoria não vai dar. Então, nós vamos começar de baixo. Em vez de nós começar de cima da pirâmide, nós vamos começar de baixo. Nós vamos tirar você. Nós vamos tirar a sua família. Entendeu? Não vai ter para todo mundo, né? Mas com certeza, para eles vai. E aí, para fechar com chave de ouro, nós temos o Tomate. A 16h80. Aí tem o Haddad tocando o violãozinho aqui. Tem o Haddad metendo a musiquinha daquela do caixão. Tem o jornalista da Goebbels dançando. E tem a cabecinha de Playmobil aqui. Agora vai para o show da Madonna. Agora vai para o show. Toca para o show da Madonna, meus. Meus queridos. Galera. Algumas pessoas comentam. André, eu sei que eu estou na merda. Mas eu olho os teus vídeos para tentar dar umas risadas. E eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer, cara. Fingir que está tudo bem. Fingir que está tudo bem. Que tem mais dois aninhos ainda aí, galera. Tem mais dois aninhos aí. Dois aninhos e meio, quase. Tem mais dois aninhos. Dois aninhos e meio. E assim, uma coisa a gente tem que comemorar. Hoje está melhor que amanhã. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.